O Santos é o novo campeão Júlio Santista e Santo André Vamos fazer uma pergunta para o Ricardinho aí A Comebol cancelou os jogos de eliminatória Inclusive o Paraguai está vivendo um momento crítico em relação ao coronavírus E o Peixe vai enfrentar a Olimpia semana que vem Será que o jogo do Peixe vai ser cancelado? Grande abraço Do nosso ouvinte de Santo André Um abraço para todos no ABC Nossa audiência muito grande também na região do ABC Ricardo Martins Ricardinho, as informações do Santos chegando A resposta ao nosso ouvinte chegando também Boa tarde Opa legal, boa tarde E aí Tomás Rafael, beleza? Beleza Me help you E vou ter que falar isso para o ouvinte Me ajuda a te ajudar Porque por enquanto o jogo está mantido Na próxima terça-feira, nove e meia da noite O Santos já vende inclusive ingresso para essa partida Contra a Olimpia que ontem conseguiu uma vitória importante em casa Foi a quatro pontos O Santos com seis pontos É o líder do grupo A princípio está mantido o jogo A gente já tem os dois jogos da terça-feira Da Liga dos Campeões cancelados Pois é E a gente vai ter agora muitos jogos cancelados Pode ter certeza A partir de agora será assim Nesse momento está cancelado Mas no Paraguai realmente O bicho está pegando Resta saber se o Olimpia vai conseguir vir ao Brasil Se o Olimpia vier ao Brasil Se acontecer o jogo O Olimpia não terá de maior Foi expulso Foi expulso De forma bem idiota Você viu o lance? Eu não vi Eu não vi o lance Deixa eu te lembrar Você lembra do Douglas? Foi o Douglas Brasil e Argentina? Não, o Hernanes Brasil e Argentina Hernanes O pé lá em cima Igualzinho Igualzinho Mesmo tipo do lance Foi expulso Não vem para a Vila Belmiro Azar dele, né? Exato Não vai conhecer Santos e a Vila Muito bem Mas vamos ficar atentos aí Para ver se realmente a partida vai acontecer E eu não tenho ainda embasamento Informações suficientes Para dizer se é melhor para o Santos Ou pior para o Santos A ausência do Adebayor Não sei como é que ele chegou Tá mal Mal, mal, mal Não ajuda muita coisa o Santos A se expulsão Bom, quer saber de informações para o Clássico? Claro Muitas Muitas Então vamos lá Santos vai vir pelo jeito bastante mexido Eduardo Sacha está praticamente fora do jogo Saiu machucado na última partida Na vitória do Santos Quando deu fim por 1x0 Dificilmente vai para o jogo Ou daqui a pouco falo sobre o Felipe Aguilar Né? Que está indo embora Está indo para o Atlético Paranaense Não diga Está indo embora O Santos está vendendo metade dele 8 milhões e meio de reais Mas o jogador vai inteiro, né? É, só que fica com 50% Para uma venda futura, né? O Caio Jorge Que também saiu machucado Na última partida Esse tem possibilidades De jogar E o Di Marinho Não deve ir para o Clássico Di Marinho Correu bastante Já estava colocando a letra B aqui Correu bastante Está correndo nesse momento lá no CT Mas deve ser guardado Para o jogo da terça-feira E quem pode ser poupado É o Carlos Sanches Esse seria poupado Mas é o seguinte, né, Tomás? O Santos Mas no Clássico Contra o São Paulo Já com outros desfalques, né? Jogadores que Serão poupados naturalmente Sim E se o Santos vencer Ele está matematicamente classificado Sim Então, de repente, pode ser Você coloca nesse jogo E poupa contra o Santo André Que está confirmado, hein? No outro sábado Cinco da tarde Na Arena Barueri Opa É, o jogo seria na Vila Belmiro Por que não, Pacaembu? Porque o São Paulo joga Sete da noite contra o Red Bull É uma boa razão Só que tem um problema, né? Barueri O gramado de Barueri É muito ruim, né? Sim Você vai sair da vila Para jogar em Barueri Então é isso Amanhã tem esse trabalho Último trabalho antes do Clássico A gente vai ter uma ideia Do time que vai jogar Mas pelo que eu pude apurar ali A gente vai ter algumas mudanças Sacha, como eu disse, está fora Di Marinho Dificilmente vai jogar Está terminando a transição Começou a trabalhar hoje com bola De repente pode levar até para o banco, né? Para colocar alguns minutos Mas não deve começar o jogo Caiu Jorge, é dúvida E o Yuri Alberto Que atenção, hein? Tem o contrato terminando agora 31 de julho 31 de julho Não teve o contrato renovado ainda E vou te falar Está difícil Acho que é mais um que vai embora Sem o Santos ver Nenhum tostão Foi assim com o Bambu Foi assim com o Gustavo Henrique E pode ser agora Com o Yuri Alberto Já tiveram várias conversas E o negócio não está caminhando Então pode ser mais um que sai de graça aí Terrível, hein? Terrível Agora em relação ao Sanches Caso ele seja poupado Claro, você não tem bola de cristal, Ricardinho Mas nesse momento O Evandro Estaria na frente do Jean Mota Para ganhar essa posição Ou tem algum outro jogador Que eu não esteja lembrando aqui Que pode pintar no time também? Na teoria é o Evandro mesmo, né? Que inclusive entrou na última partida Tomou lá um carrinho na lateral Quase que o couro comeu Dentro da Vila Belmiro O Evandro tem pedido passagem, né? Tem feito alguns jogos E o Jean Morto Desculpa O Jean Mota Ele oscila demais, né? Tem hora que ele está bem Tem hora que não está tão bem assim O Santos perdeu uma grande oportunidade De vendê-lo O ano passado Quando terminou o Campeonato Paulista Tinha a proposta dos Emirados Áries Deia ter vendido Porque com todo o respeito ao Jean Mota Nada Aqui quando eu brinco com as pessoas Falo Jean Morto Estou falando do jogador Nada contra a pessoa, né? Agora o Jean Mota Ele inclusive como pessoa Deve adorar Ah, inclusive Já falei, já ouviu Ele já sabe disso Mas a tendência é essa Você ter Jobson Né? De primeiro volante Que aliás amanhã Vai conversar conosco Você vai ter O Pituca Que conversou hoje Daqui a pouco na segunda parte Eu trago a palavra do Pituca E imagino eu com o Evandro Aí na frente Se o Sacha não jogar Se o Caio Jorge não jogar Se o Yuri Alberto não jogar Aí eu não sei como é que ele vai fazer Mas o Yuri Alberto tem algum problema O Yuri Alberto não tem nenhum problema Então joga o Yuri Alberto Joga o Soteudo E aí de repente o Taílson Apesar que ele gosta muito do Arthur Gomes Não tem como o Raniel jogar não? Quem? Um tal de Raniel aí Contratação Reforço Chamar de reforço Eu não conheço não Eu conheço o Rui Niel Meu Deus do céu Podia ser o Rui Ribe também Os caras te dão entrevista? Não tem problema nenhum Ou você acha que eu estou errado no Rui Ribe? Não É que o Uribe já é um caso à parte Uribe, Cueva A gente não sabe até que ponto Os caras levam tão a sério Mas de qualquer maneira Independentemente do futebol que ele joga Imagino que ele não fique muito feliz com essa O Rui Ribe não faz gol em treino Ele não consegue fazer gol em treino Como é que um cara desse consegue jogar em bom nível no Atlético Nacional de Medellín Vem pro Brasil No México Não dá um chute na bola Jogou no México Nem no Flamengo Isso Nem no Santos Só que essa aí é na conta do Argentino Do Sampaoli Foi pedido dele O Cueva não O Cueva eu já contei aqui a história Se você quiser eu conto de novo Não? Eu não sabia dessa Então eu conto pra você Você lembra que uma época o São Paulo queria o Vanderlei Goleiro do Santos? Sim, sim O Santos chegou a abrir negociações Iria o Vanderlei e viria o Cueva Um pedido e uma contratação do seu José Carlos Pérez A contratação do Cueva é na conta do presidente do Santos Ele que bateu o pé e trouxe o Cueva Ele já queria ter trazido lá atrás Quando o Santos abriu negociação Pra negociar o Vanderlei com o São Paulo Então em nenhum momento o Sampaoli pediu Ele pode ter concordado Mas não pediu Isso, chegou a lista lá Ele pediu uns quatro meias O último da lista quem era? Cueva Aí ele olhou pro presidente A gente aqui não tem Vai ia se ter mesmo, né? Muito bem Só que nós avisamos Quando o Ingrato chegou Um cara, Tomás Um Ingrato Eu só chamava ele assim também Um cara que se recusa a vestir a camisa do São Paulo Se recusa a ficar no banco Você vai contratar um cara desse? Claro Ele já tinha dado todos os indícios Do quão não profissional ele era Ou ele é, sei lá E aí Atenção, Ricardinho Vai lá, vai lá, vai lá No games next week Então, não teremos Correspondendo ao ouvinte Não teremos Santos e Olímpia Só pra encerrar Então vai dar tempo de muita gente se recuperar Até de renovar o contrato Dá até pra colocar o pessoal pra jogar, né? Isso Só pra encerrar A gente falava do Cueva, né? Ele tá lá no México, né? Já foi rebaixado pro time B Meu Deus do céu Bom, daqui a pouquinho mais informações sobre o cancelamento aí Ou adiamento dos jogos da terceira rodada da Libertadores Informação agora checada aqui já pela nossa produção E fornecida pela própria Comebol Anunciada pela própria Comebol Agora há pouco Não teremos os jogos da terceira rodada da semana que vem Ou na semana que vem da Libertadores Os jogos estão cancelados Os jogos foram adiados Ainda não há data para a realização dessas partidas Onde é que a gente vai parar? Meu Deus do céu 4,55 Transamérica Transamérica